E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje estamos aqui com a nossa mãe albina GIG E é, a gente tá caminhando aqui já tem um bom tempo, olha só, o Ava tá até ali se refrescando Porque olha, tá um calor, opa, que isso? Escutaram? Parece que foi aqui pra frente Pelo som parece ser acro, mas eu tô um pouquinho preocupado Porque eu tinha escutado mais cedo uns grunhidos lá pra trás E eu acho que era um lipo, hein? Eu não tenho certeza Vamos continuar caminhando aqui, de repente a gente possa até estar se esbarrando com um por aí Deixa eu ir andando aqui atentamente Opa, ali na frente, eu já avistei Já vamos ficar aqui no nosso mod stealth Vamos nos jogar aqui na sombra porque a nossa coloração permite a gente se camuflar Opa, ele tá grunhindo aqui Eu não sei se a gente foi avistado Opa, que é isso? O bicho tá aqui, ó Opa, vou correndo, vou com tudo Ô, tá com o ninho Mordi Opa, parece que o macho ali tá lutando pra defender o ninho Mais uma, aí Ô, mordi, grudei Toma 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 mais uma Tô me do bem, socorro Toma Nossa Deixa eu me afastar um pouquinho Pronto Mordi Boa, esse aqui tá ferido Toma Matamos Conseguimos aí Tá finalizando Opa, o outro vai ficar aqui Toma Aê Matamos Matamos o segundo aí Conseguimos finalizar com o seu acesso Dois acro Mech lanche feliz aí pra nossa mãe Giga Albina E agora é só a gente se alimentar E curtir aí essa paisagem desse córrego aqui Mãe Tio Líndio Só alegria Eu espero que algum hipo aí não tome minha carcaça Ou até mesmo outros predadores Eu estou aí bastante Não, na verdade bastante não, né Eu tô só com a minha pintura um pouquinho arranhada Não muita coisa Eles tentaram aqui defender bravamente o ninho Mas não tiveram sucesso Nossa, mãe Albina aí foi mais brava ainda Pronto, consegui encher aqui 100% Pronto Suamos aqui Que isso, vou deitar Vou deitar Calma, calma Eu sei Eu tava ali abusando um pouquinho em pé, né Mas foi por uma boa causa Nossa mãe Giga aí estava com muita fome E eu queria deixar minha fome logo 100% cheia Porque a gente vai ficar muito tempo deitado aqui Pra tá se recuperando Deixa eu ver como é que se encontra a situação aqui Do campo ao nosso redor Olha só Eu escutei o Kiko gritando aqui por perto Que coisa não? Eu acho que é o Ceratops, hein Não sei qual direção Deixa eu olhar bem aqui Pra todos os lados Opa Parece que tá perto, hein Eu acho que é pra cá Mais ou menos aqui Não sei Nossos ouvidos podem estar um pouco enferrujados Olha Não é que acertamos? Tá vindo correndo ali Opa Parece que são dois Uma família Eu não sei Olha só Pararam ali Opa Tão vindo É São dois Aparentemente eu não sei Mas parece ser uma mãe e um filhote Olha só Família mais bítea Eu não vou fazer barulho, né Nem vou mandar amizade Porque eu não quero chamar a atenção de outros predadores Só vou ficar atento mesmo aqui Olhando Olhando pra cá também Porque a gente tá no córrego, né E costuma passar bastantes apexos por aqui E aqui é perigoso Opa Tão grunhindo ali na frente Olha só que bicho Essas duas batatas correndo ali Provavelmente essa mãe aí Deve estar atentamente cuidando do filhote E eu acho que ela vai querer se manter Longe aí da nossa mãe giga Uma predadora perigosa, hein Olha, vai levar bastante tempo pra eu estar se recuperando E essas carcaças tá acabando Três dias depois Olha, faz dias que a gente vem andando com a nossa mãe giga Já passamos até o protetor solar Mas tá muito quente aqui Olha só essa lua ali em cima esquentando a gente Opa, que é isso? Olha Escutaram? Parece que foi pra cá O que é isso? Será que é um confronto aqui na frente? Opa He he A gente pode se aproveitar disso Olha Parece que tão brigando ali dentro do lago Tá tão calor que tão brigando dentro do lago É, estilo Eles lutam e se refrescam ao mesmo tempo Olha só Tão no bot ali Eu vou chegar um pouquinho mais perto Eu vou assistir aqui de camarote E de repente eu até me aproveito disso A gente já tá com um pouquinho de fome Ó, tão se ameaçando ali O espino parece que tá fugindo ali Chegar aqui um pouquinho perto Opa, o espino tá vindo pra minha direção Isso não é nada bom Vou ficar atento Ainda mais que essa parte aqui é íngreme Opa, opa Que isso Os bichos viraram pra mim aqui Opa, opa Fiquei longe, fique longe Que isso Socorro Ai meu Deus Corre Corre Oh meu Deus O Rex quebrou minha perna Que isso Nossa, nossa, nossa Não Mordi Mordi Nossa Entramos numa confusão aqui Boa Isso Grudei no Rex Oh Meu Deus O espino grudou em mim Eu grudei no espino No Rex, grudou no Rex Meu Deus Batei Não, socorro, socorro, socorro Socorro Vou deitar, vou deitar Nossa, nossa Calma seu espino Calma, calma, calma Tô indo embora Ai meu Deus Vou deitar aqui na grama Nossa, nossa situação tá crítica Amigo, amigo, amigo Que isso meu Caramba Nossa Olha a situação da nossa toila Eu achei que a gente ia se aproveitar dessa briga Acabou que veio os dois pra cima de mim A gente conseguiu finalizar o Rex ali Mas o espino, olha só O espino acho que tá na última tela também Ele tá muito ferido Olha, conseguimos sobreviver Um confronto onde Dois Apex Tava focando na gente Já conseguimos finalizar um aí Caramba Olha, vai demorar tempo Pra gente tá se recuperando Nossa, eu tô um pouquinho preocupado com a Mãe Giga É, eu confesso pra vocês Eu pensei que esse espaço que a gente deu aqui A gente ia conhecer o céu dos dinossauros As coisas já estavam brilhando aqui pra mim Caramba É Quem se recuperar primeiro fica com a carcaça Ou eu acho que não, né Não tem nem condições de eu tentar lutar com o espino Mesmo eu curando as minhas gotas aqui O espino ainda assim tá na vantagem Deixar a nossa Mãe Giga aqui se recuperar um pouquinho Alguns momentos depois Nossa, eu estou muito preocupado Porque parece que tem o Giga aqui por perto E ele tá ameaçando os espinosauros Ah, eu espero que não sobra pra nossa Mãe Giga Porque a gente tá aqui muito ferido ainda Eu acho que eles Eu acho que se eles espirrar aqui do nosso lado A gente pifa Nossa, olha só O espino tá no bote ali Tá girando Olha Olha o Giga ali Tá vindo correndo Começou a atacar ali o espino Começou um confronto aqui Nossa, a briga tá feia Ainda bem que Esqueceram da gente aqui, né Porque já pensou a briga Vem parar aqui em cima da gente de novo Olha só Tão ali em cima girando Tão lutando Bravamente Olha O espino ainda tá com Um fôlegozinho pra brigar ele Tá disputando a carcaça ali Firme Aê Boa Giga 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 A gente deu sorte hoje Olha que dia agitado Agitado e quente Dois mil anos depois Estamos aqui na nossa grande jornada E olha Esfriou agora um pouquinho Tá mais fresco Estamos com o nosso novo companheiro aqui Tá junto com a gente aí Já tem um tempo aí, né Olha só Vamos passar aqui nesse laguinho Vamos ver se tem alguma coisa aqui De repente mesmo até outro Giga Vai que a gente faz amizade com mais um E forma um trio aí, né Trio caçador Deixa eu ir andando aqui devagarzinho Tranquilo, né Olha só Deixa eu utilizar meu faro Pra ver se tem pegadas E se tem algum pescador dominando aqui, né Olha só Vamos ver, vamos ver Deixa eu olhar pra cá Deixa eu olhar pra lá Não Parece que aqui O campo está limpo, companheiro Eu acho que a gente pode andar tranquilo Mas não muito, né A gente tem que ficar atento Não podemos dar bobeira Olha só O lago aqui tá vazio, hein Dá até pra gente tomar um banhozinho Tomar aquele banho de sol Relaxar Pronto Minha visão aqui Do faro saiu Deserto aqui Olha Opa Tô vendo alguma coisa ali na frente Só dá pra ver o coquinho dentro da água Agora sumiu Voltou de novo Deixa eu ir andando aqui Aparentemente é um filhote de pescador, hein Olha ele aqui Coitado do bichinho Deve tá assustado com a presença de 2 giga aqui Vou mandar uma amizade Tranquilo, amigo A gente tá com a nossa fome cheio Então não tem necessidade da gente tá caçando Esperar ali o nosso companheiro beber um pouquinho de água Que ele está com muita sede Esse dali parece um camelo Nossa mãe giga aí tá tranquila Deixa eu ir andando Vamos continuar então aqui Vamos nessa direção Não vamos ficar por aqui Olha só Já tô vendo uma praia ali na frente Mas, pessoal Espero aí que vocês tenham gostado aí Da nossa grande jornada Com a nossa mãe giga albina E muito obrigado aí por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Comente aí Deixa o like Compartilhe Falou aí Fui 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 Tchau, tchau.